Olá, turma, tudo jóia? Então, dando continuidade à nossa aula da disciplina de estrutura de dados, então agora a gente vai começar o nosso módulo 4, em que a gente vai tratar o algoritmo PageRank, mas primeiro a gente vai aqui na unidade 1 apresentar alguns conceitos sobre grafos que são a base desse algoritmo do Google, para fazer o PageRank. Bom, os grafos, né? Então, vamos conhecer agora uma estrutura de dados conhecida como grafos, que ela é bastante utilizada em computação para poder representar relacionamento entre elementos. Um exemplo disso é, por exemplo, construir um grafo que representa as relações de amizade entre as pessoas de uma rede social, as páginas de internet que relacionam links com outras, né? Então, todo o conjunto de relacionamento entre indivíduos a gente pode representar por meio dessa estrutura de dados, que é o grafo, né? E ela é descrita por um conjunto de arestas, que são as conexões entre os elementos e os vértices, ou os nós, que são os elementos desse grafo aí. Uma árvore binária, ela é também um tipo de grafo, em que cada vértice possui no máximo duas arestas, né? Então, uma árvore binária é um tipo específico de grafo, mais restrito, em que a gente não tem algumas liberdades com relação às conexões, a gente só tem no máximo duas conexões e não pode ter conexões repetidas entre os mesmos vértices, ou seja, os loops, né? Então, vamos ver, então, como que seria essa representação dos grafos? Então, podemos formalizar a descrição das componentes de um grafo G, né? Com duas informações, que é os vértices e as arestas, né? Então, vamos chamar de V um conjunto de vértices e A o conjunto de arestas, né? Então, nesse exemplo aqui embaixo, a gente tem um grafo que a gente chama de grafo não direcionado ou não orientado, né? Então, aqui a gente tem os vértices que seriam exatamente esses nós do nosso gráfico e essas aqui seriam as arestas, né? As conexões que são realizadas entre esses vértices, né? Então, a gente tem o conjunto de vértices correspondendo dos nós, correspondendo dos nós 1, 2, 3, 4, 5, o conjunto de arestas correspondendo às ligações da aresta 1, aresta 2, aresta 3, aresta 4, aresta 5 e aresta 6, né? Ou seja, são um conjunto de arestas para ligar esses nós aí. A gente também pode ter um outro tipo de grafo, que é o que a gente chama de grafo direcionado ou orientado, né? Então, para esse mesmo conjunto de vértices, a gente poderia ter essa orientação, né? Com relação à ligação entre esses vértices, as arestas. Então, isso quer dizer o seguinte, ó, através da aresta 1, eu consigo alcançar aresta 5, mas através da aresta 5, a gente não consegue alcançar aresta 1. Essa direção indica justamente que existe somente esse caminho de ida, né? De um aresta, de um vértice para o outro. E a gente também pode ter esses loops aqui que eu comentei no slide anterior. né? Que é o caso em que a gente tem uma aresta, um vértice, que tem ligação com ele mesmo. Então, ou seja, eu posso ficar saindo desse vértice 5 e voltando para ele repetidamente, né? E é o mesmo caso aqui em que, saindo do vértice 5, a gente pode alcançar, por exemplo, o vértice 2. Então, através do vértice 5, a gente consegue alcançar esses dois vértices, o próprio 5 e o vértice 2. Então, aqui a gente tem toda essa caminhada. Então, aí, agora a gente vai ter um conjunto de arestas, que é a aresta que liga o vértice 1 com 2, que é essa aresta aqui, né? Aresta que conecta 1 com 5, que é essa aresta aqui, e as demais arestas de todas essas conexões a gente tem nesse conjunto aqui. E aí a gente pode representar esse grafo por meio de duas estruturas de dados, que é o que a gente chama de lista de adjacências, adjacências, ou matriz de adjacências, né? Então, dado que a gente tem, por exemplo, esse grafo orientado aqui, por meio dessas duas estruturas de dados, essa daqui é a lista e essa daqui é a matriz, né? A gente pode ter o seguinte, ó, o vértice 1, ele está conectado com 2 e com 5, o vértice 2 está conectado com 4, né? Tem relação com 4, o 3 tem relação com 2, né? Significa que através do 3 eu consigo alcançar o 2 aqui, que tem essa direção. Através do nó 4 eu consigo alcançar os nós 3 e 5, né? Então, através do nó 4 eu consigo o 5 e também consigo alcançar o 3, certo? E uma outra forma seria com a matriz, né? Então, o que a gente tem na matriz, cada coluna aqui seria um vértice, que é uma matriz quadrada, né? Então, cada linha também seria um vértice, e aí a gente tem a estrutura de ligação entre esses vértices, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, que o vértice 1 está conectado com o vértice 5, por isso que a gente tem o valor 1, e o vértice 1 também está conectado com o vértice 2, né? Então, ou seja, essa conexão aqui e essa daqui, né? São representadas por esses dois valores 1, exatamente nessa posição, indicando que existe uma conexão do vértice 1 com o 5 e o 2, né? E o mesmo aqui para os demais vértices. Então, a gente pode representar esse grafo por meio dessas duas estruturas de dados. Essa daqui, por meio da lista de adjacência, a gente tem uma redução de armazenamento, porque enquanto que na matriz esse tamanho é quadrático, né? Que é o número de vértices, pelo número de vértices, aqui a gente já tem um tamanho um pouquinho menor para representar o mesmo grafo, né? Então, a gente tem em termos de memória um pouquinho mais de economia quando a gente trabalha com as listas. Agora, nesse grafo aqui, que é aquele grafo não direcionado, né? Que não temos sentido nessas ligações, então a gente pode ter agora essa outra representação. É que indica que existe uma relação relação do 1 com 5, né? E também do 5 com 1. Existe essa relação aqui que a gente pode tanto ir para um lado ou para o outro. Não tem sentido, né? A gente só está dizendo que existe essa ponte aqui, essa aresta entre os vértices 1 e 5, que a gente pode tanto ir ou voltar por esse caminho. Então, por isso que a gente tem aqui que o vértice 1 tem relação com 1, né? E o vértice 1 também tem relação com 5. Então, isso aí indica para a gente exatamente isso aqui, né? Essa relação aqui. A gente pode notar que muda um pouquinho, né? A estrutura do nosso gráfico quando a gente está com orientado e não orientado. Bom, a gente também pode ter um outro grafo que é o que a gente chama de grafo ponderado, em que a gente inclui pesos ou valores nessas conexões aqui, certo? Um exemplo seria, por exemplo, indicar a distância entre as cidades. Então, a gente tem aqui três vértices, que cada um deles representa uma cidade e a relação, ou seja, os caminhos de uma cidade para outra, né? Seriam essas ligações, as arestas. E aqui a gente tem um peso dessa ligação que é indicando justamente a quilometragem, a distância em quilômetros de uma cidade para outra, né? Então, se a gente está num grafo não direcionado, que é esse caso aqui, tanto ir de 1 para 2 ou de 2 para 1 pelo mesmo caminho, né? A gente então tem 60 quilômetros de distância. E de 1 para 3, ou de 3 para 1, a gente vai andar 235 quilômetros, né? Isso significa que se a gente quiser chegar no nó 3, saindo do 1, a gente vai ter 235, né? E ando pelo 2 e depois pelo 3, a gente vai ter aí uma distância um pouquinho menor, né? Agora, no grafo direcionado, a gente só tem que a distância, a relação, né? De 1 para 2 é de 60 quilômetros. Agora, a gente não tem relação de volta, né? De 2 para 1, indicando que esse é o único sentido que eu tenho. Se eu for sair da cidade 1, eu só posso chegar na cidade 2. Ou seja, uma vez que eu estou lá na cidade 2, eu não consigo mais voltar para a cidade 1, né? Se a gente imaginar que seria, por exemplo, talvez um trecho da estrada que só tem um sentido, né? E aí, então, se eu quiser agora voltar por esse caminho, eu tenho que pegar um outro caminho alternativo, talvez, se tivesse, para poder voltar lá para a cidade 1, né? Mas como não tem, a gente, então, tem que ter essa distância a 60 quilômetros, né? E aí, uma vez estando aqui na cidade 2, né? A gente só consegue alcançar a cidade 3, com 145 quilômetros, né? E, através da cidade 1, a gente consegue diretamente também para a cidade 3. Então, dessa maneira, a gente tem os pesos que indicam justamente essa ponderação ou essa importância de cada aresta, né? Então, se a gente quiser andar no menor caminho possível, então, a gente vai preferir escolher esse caminho aqui do que talvez esse outro, certo? Então, dependendo desses pesos, pode influenciar esses caminhos. Então, aqui a gente pode observar que alguns vértices do grafo, né? Podem ter mais ou menos arestas, incluindo nos mesmos nós, né? Então, por exemplo, se o vértice 1 tem duas arestas de conexão, enquanto que o vértice 2 tem três arestas, né? Então, se a gente for olhar aqui, o vértice 1, ele tem duas arestas de conexão, né? Então, entre esses dois, e o vértice 2 já tem aqui, por exemplo, três conexões entre esses vértices, né? Então, significa que alguns desses vértices podem ter mais ou menos arestas incindindo neles, né? Ou seja, chegando, alcançando esses vértices aí. E essa quantidade é importante para a gente determinar o que a gente chama de grau do vértice. Que é justamente essa quantidade de arestas que a gente tem em cada vértice. E aí, no caso de um grau de um vértice, de um grafo direcionado, o que nós temos são dois tipos de informações com relação ao grau. Que é o grau de entrada e o grau de saída. Então, por exemplo, nesse caso aqui desse grafo direcionado, a gente tem aqui para o vértice 2, ele tem entrada 1, vértice entrando, 2, vértices entrando, né? E mais um aqui, que é o de 3, que é o 3 vértices entrando. Então, ele tem 3 vértices de entrada, né? Que é a quantidade de vértices que chegam no vértice 2. E a gente tem aqui um vértice de saída, que é o vértice que está saindo, é a aresta que está saindo do vértice 2. Então, a gente só tem somente esse vértice aqui saindo. Então, no caso do vértice 2, a gente tem 3 de entrada e 1 de saída. Dessa maneira, a gente consegue calcular os graus de vértice desse grafo orientado. Então, uma caminhada nesse grafo envolve alcançar, então, algum vértice a partir de outro vértice. Então, a gente quer chegar saindo de um vértice, fazer alguma caminhada aqui para poder alcançar um vértice de destino, certo? Então, a gente vai fazer o que a gente chama de processo de caminhada. Então, aqui, essa caminhada vai permitir, então, a gente sair de um vértice e alcançar algum outro vértice de destino, né? Por meio desse percurso ou essa caminhada. Então, exemplo. No grafo direcionado, que é esse grafo aqui, a gente pode alcançar o vértice 3 a partir do vértice 1. Então, a gente quer sair desse vértice e chegar nesse vértice 3 aqui, certo? E aí, para chegar a fazer esse caminho, então, a gente tem pelo menos aí dois caminhos possíveis, né? Que seria saindo aqui de 1 para 2, depois de 2 para 4, e depois de 4 para 3, que é justamente essas arestas aqui. E a gente também pode ter um outro caminho, que seria o indo aqui por baixo, né? Seria 1 com 5, 5 com 2, 2 com 4, e 4 com 3, né? Então, esses aqui seriam os dois possíveis caminhos que a gente teria para alcançar esse vértice 3. E aí, o que é interessante, se a gente tivesse esse grafo ponderado, a gente poderia escolher qual desses dois caminhos seriam mais interessantes ou mais relevantes, de acordo com os pesos, né? Então, se esses pesos fossem distâncias ou quilômetros, né? Entre um vértice e outro, a gente poderia optar pelo caminho mais curto, né? Então, dependendo do valor que a gente tem, a gente pode selecionar alguns desses caminhos aí. Bom, existem alguns algoritmos para poder fazer a caminhada nesses grafos, né? E um método simples e popular que a gente tem é a busca em largura, né? Em inglês, esse método de busca aqui, né? Que é a busca em profundidade primeiro, em largura primeiro. Então, como é que funciona? A gente tem aqui, nessa busca em largura primeiro, né? Então, a gente vai ter esse, por exemplo, um nó de início, que a gente gostaria de caminhar, e um nó de destino, né? Que a gente gostaria de fazer. E, dependendo do algoritmo, ele vai dizendo para a gente como deve ser essa caminhada, né? No caso da busca em largura, que é esse método aí, a gente utiliza uma estrutura de dados auxiliar que a gente chama de fronteira, que tem o objetivo de armazenar quais são os vértices que a gente ainda pode visitar nesse grafo. Então, a gente tem, dependendo da estrutura de dados que a gente usa para poder gerenciar essa fronteira aqui, se for uma fila, por exemplo, então, o primeiro que entra, a gente vai incorporando nessa ordem aqui de uma fila, né? Então, a gente vai inserindo os nós que vão aparecendo para a gente visitar nessa ordem, e aí, se a gente tiver que remover dessa fila, a gente vai remover aqui do início, né? Então, a gente vai começar a remover quem entrou primeiro. Agora, se a gente representa essa fronteira como uma pilha, a gente já tem um outro algoritmo de busca, que é a busca em profundidade. Então, dependendo de qual estratégia a gente usa para inserir ou remover nós nessa fronteira, a gente tem diferentes algoritmos de busca, né? Mas, considerando aqui o caso da busca em largura, a gente considera que essa fronteira é implementada por meio de uma fila. E aí, nesse caso, né? Então, dado que a gente tem essa estrutura de dados para poder fazer organização dessas nós, a gente faz o seguinte, né? Então, por exemplo, se a gente for iniciar no vértice 1, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o vértice 1. E a partir desse vértice 1, vamos começar aqui no direcionado, né? A partir do vértice 1, a gente consegue alcançar o vértice 5 e o vértice 2. Então, na nossa fronteira agora, a gente vai inserir os nós nessa ordem de expansão. Então, por exemplo, primeiro a gente expandiu o 2, então entrou na fila primeiro o 2, e logo depois nessa fila entrou o 5, né? O valor 5 aí. Então, significa que agora eu tenho dois nós para poder expandir ou visitar. Então, uma vez que a gente já visitou esse nó, a gente então vai olhar para a nossa fronteira e falar, ó, qual que é o próximo nó que a gente tem que visitar? Então, como o primeiro da fila é o 2, a gente vai retirar o 2 dessa fila, vai agora visitar o 2 e vai expandir ele. Então, a gente vai ver quais são os caminhos que a gente tem a partir do 2, e depois a gente tem somente o 4. Então, a gente vai inserir na fila o caminho 4 aqui. Então, uma vez que a gente já visitou esse nó 2, né? Então, agora a gente vai olhar para a nossa fronteira e ver qual que é o próximo. Ó, o próximo agora é o 5. Então, a partir do 5, a gente pode então ir para o nó 2, né? Como o nó 2 já foi um nó visitado, então a gente não precisa inserir ele de novo na nossa fila, né? Então, a gente encerrou aqui. E agora o próximo nó que a gente tem para expandir é o 4, né? Então, olhando aqui para o 4, o próximo nó que a gente tem para expandir é o 3. Então, a gente visitou o 4. E aí, então, agora aqui a gente vai inserir o 3, né? E aí, se a gente for olhar para a nossa fronteira, o próximo nó que a gente tem disponível aqui é o 3. Então, se a gente for olhar aqui para esse nó, a gente tem o 3. Então, agora a gente vai visitar ele, vai expandir. O próximo nó é o 2. Como ele já foi visitado, então a gente não precisa inserir de novo. E dessa maneira, então, a gente conseguiu caminhar por esse nó aí, né? Nesse caso aqui, a gente também poderia ficar nesse cenário, né? Que eu não mostrei aqui, mas a gente poderia ficar nesse loop, né? E ficar dando voltas aqui. Mas como a gente está verificando se esse estado já foi inserido, né? Então, a gente nem inseriu ou considerou esse nó aqui, certo? Mas isso poderia acontecer também. Então, aqui a gente tem alguns exemplos dessa busca em largura, né? Eu coloquei dois sites aqui para vocês darem uma olhada, né? Aliás, três sites, né? São dois, três sites que mostram algum exemplo de ilustração disso. E eu vou, então, acessar aqui o visual para a gente visualizar esse cenário. Então, nesse link, agora a gente teve acesso a essa ilustração desse grafo, né? Então, imagina que a gente tem esse grafo direcionado que tem o vértice zero, que leva ao 1. Através do zero, tem acesso ao vértice 2. Através desses dois vértices eu tenho acesso ao vértice 3. E o 3 me leva ao 4, né? E aí, então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Que a gente pode ter diferentes tipos de grafos. E aí, agora aqui, a gente pode, então, aplicar o nosso algoritmo de busca em largura, que é esse daqui. E aí, a gente indica, então, aqui qual que é o nó de início, né? A gente vai começar a nossa busca por qual nó. Ah, vamos começar pelo vértice zero. Então, começando aqui do vértice zero, o que a gente vai fazer é expandir esse vértice. Então, vai gerar para a gente dois novos vértices. Esses dois novos vértices a gente vai inserir na nossa fronteira, certo? E com o que é a ordem? Ah, na ordem que a gente está expandido. Se eu expandir primeiro essa conexão, então, o primeiro que está lá na fila vai ser o 1. Em seguida, vai ser o 2. Então, a gente vai ter o 1 e o 2, certo? E tendo agora esses dois nós, né? Inseridos ali na fronteira, agora a gente vai pegar quem foi o primeiro nó inserido lá na nossa fronteira, vai ser o vértice 1, o nó 1. Então, a gente vai agora visitar ele. Então, visitando ele, a gente vai, então, expandir esse nó. Então, ou seja, eu consigo alcançar o nó 3 a partir do 1. Então, a gente insere nessa fila o 3, né? Então, a gente tinha na nossa fila antes agora só o 2, a gente já visitou o 1, né? Então, tinha o 2 e a gente inseriu logo atrás o 3, certo? Então, agora qual que é o próximo nó que a gente tem na fila para visitar? É o nó 2. Então, aí agora a gente vai lá para o nó 2 e a partir do nó 2 a gente vai expandir e vai gerar o nó 3, mas como a gente já tem esse nó na fronteira, a gente não precisa repetir isso, né? E aí sobrou na nossa fronteira agora só o nó 3, né? Então, acessando esse nó 3, a gente, então, expande e vai acessar o nó 4, tem acesso ao nó 4, a gente adiciona na fronteira e aí, então, a gente termina a nossa busca nessa árvore, nesse grafo. Então, esse seria aí o caminho que a gente poderia fazer, por exemplo, para alcançar esses nós desse grafo, por meio da busca em largura. E aqui ele mostra também as outras buscas, né? A gente também tem aqui a busca em profundidade, a busca em largura, são as buscas clássicas aí em grafos. Então, dessa maneira a gente viu como visualizar, né? Por meio do visual aqui, a execução da busca em largura, então vocês podem testar outras configurações de grafos, né? Para poder visualizar isso. E aqui também tem outros sites que podem fazer, mostrar de outra maneira também essas visualizações. E essas aqui são as referências, né? Então, o material é o mesmo, né? Do livro do Jaime e do Thomas, né? Do Corning para estruturas de dados. Então, tenha um bom estudo e até a próxima aula.